Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da república e houve comemoração daqueles que votaram no presidente Lula, que volta a assumir o comando do Brasil. Vamos ver como foi. No Rio de Janeiro, cariocas ocuparam o centro e a zona sul. Até bloco de carnaval teve. Em Brasília, a comemoração começou cedo nos bares. Mais tarde, a festa foi na região central da cidade. A vitória de Lula foi comemorada também em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa. Em Recife, festa com muita música. É um sentimento incrível, genuíno, de alívio. É uma sensação de liberdade. E olha pra isso, tá incrível aqui o sentimento de união, de paz. A democracia, o respeito ao povo, o respirar, a gente poder ter o mínimo de dignidade. Não sei, tô emocionada, é difícil, mas tô feliz. Teresina, Piauí, onde Lula venceu com mais de 76% dos votos válidos, maior percentual do país, muita empolgação. Em Fortaleza, os eleitores festejaram na capital e no interior. Em Salvador, no Rio Vermelho, os eleitores fizeram o carnaval antecipado. Com mais de 72% dos votos válidos, a festa teve direito até a trio elétrico. Com mais de 2% dos votos válidos. E aí